Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui falando com você, meu aluno, meu ex-aluno, e também falando com outros alunos, alunos de outros professores. Para esses que ainda não me conhecem, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há mais de 30 anos, professor de iridologia há mais de 25 anos e também sou nutricionista. Da velha guarda, muita água já rolou, já passou debaixo da ponte nesses meus 30 anos de experiência com a iridologia. E eu não me canso de aprender, estou sempre aprendendo, pesquisando, buscando conhecimentos novos, trazendo profissionais da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, buscando conhecimento com eles. e esse conhecimento eu procuro compartilhar com os meus alunos, com os meus ex-alunos. E eu estou passando aqui para te fazer um convite muito especial. para você que já foi meu aluno e que ainda não teve esta experiência. E para você que nunca foi meu aluno, será um prazer muito grande nos encontrarmos dentro de uma sala de aula. um curso de iridologia nível 2 presencial aqui na cidade de Sorocaba. Então eu quero compartilhar a tela com você para falar um pouquinho desse curso. Ok? Será um prazer nos encontrarmos aqui pessoalmente, né? Para os que também, os que também já foram meus alunos do sistema online, é a oportunidade que nós teremos de nos encontrar. Ok? Então, curso de iridologia nível 2, que vai acontecer do dia 17 a 25 de julho, a segunda quinzena do mês de julho deste ano. Ok? O que que você vai aprender nesse curso? Professor, o que que vai ter de novidade? Primeiro lugar, você vai amadurecer os seus conhecimentos sobre velhos sinais. Aquilo que você aprendeu, mas que de repente você não está aplicando, por falta de amadurecimento, de experimentar, aqui nós vamos praticar iridologia de muitas maneiras, com muitos exercícios repetidos. Você vai aprender a não se apavorar numa íris, por exemplo, como esta aqui, com muitos sinais. Muitos alunos novos ainda tremem, ainda se assustam diante de uma íris com muitas marcas de sinais. Você vai aprender a vencer esse medo, vai aprender a linkar um sinal com o outro para poder fazer sentido para a pessoa, vai aprender a correlacionar um sistema do corpo com o outro, um órgão com o outro, e vai aprender a fazer uma avaliação atraente, uma avaliação convincente, uma avaliação perfeita. É isso que você está sentindo, falta, que ainda você não está conseguindo organizar as ideias, passar para o interagente, de forma a convencê-lo a fazer o tratamento. Claro que nem todo mundo vai fazer, mas você precisa, de repente, ganhar mais assertividade na tua avaliação para que você possa convencer e, vamos dizer, não só convencer, mas empolgar o seu paciente, o seu interagente, a mudar de vida, a fazer o tratamento que você vai prescrever. Então, no programa desse curso, nós vamos fazer uma revisão de pontos fundamentais para uma avaliação perfeita, nós vamos oferecer a resposta para todas as suas dúvidas, incertezas dentro da iridologia, vamos apresentar novas abordagens da Iris, segundo a iridologia moderna, novos sinais, você vai aprender a estudar com mais profundidade a borda da pupila, a borda interna pupilar, vamos aprofundar o novo mapa contido dentro da zona pupilar, aquelas 34 áreas, você vai também aprender com a apresentação do mapa dos traumas gestacionais e sua relação com doenças crônicas na vida adulta, já vou falar sobre isso, aprofundamento do método Raich, as demais áreas que a gente não estudou no nível 1, e também novas formas de tratamento da área comportamental, como usar a esclerologia e a pupilologia como ferramentas auxiliares da iridologia, e como tratar de doenças difíceis, doenças de difícil solução, câncer, doenças autoimunes, doenças neurológicas, vamos apresentar slides mostrando esses quadros e também como tratar. E, além disso, exercícios repetidos de diversas situações clínicas e, acima de tudo, praticar iridologia com pacientes, com interagentes reais dentro da sala de aula, ok? Então, veja só, coisas que você ainda não aprendeu comigo no nível 1, influências pré-natais através da iridologia. Vamos mostrar um novo mapa dos nove meses gestacionais no colarete da íris. E o que isso pode ter influenciado a experiência intrauterina desse paciente quando estava no ventre materno? E o que hoje reflete na sua saúde? Conhecimentos da iridologia moderna. Vamos, então, como eu disse, aprofundar o colarete, aprofundar a zona pupilar, aprofundar a borda pupilar, quando você vê essa borda muito larga ou sem borda pupilar, qual é a implicância disso, tá? Então, nós vamos ter muito material para trazer novo, de aprofundamento para vocês. Vamos, então, estudar os diâmetros da borda pupilar interna e as suas implicações na nossa saúde. Vamos aprofundar novos sinais, como, por exemplo, o anel de sombra acompanhante fora da borda pupilar. Isso é um sinal extremamente importante. Vamos aprofundar os transversais na íris. Isso aqui hoje tem uma importância muito grande na iridologia moderna. Vamos introduzir você na esclerologia, mostrar o mapa da esclera, como sinais corroborativos da iridologia. Igualmente, a pupilologia. Vamos mostrar, por exemplo, a coluna vertebral ao redor da pupila, na borda pupilar interna. Isso aqui é sagrado, é muito importante você se deter nisso. doenças de difícil resolução, como eu falei, o câncer, doenças autoimunes, doenças neurológicas e, por fim, a experiência singular. Nenhum curso de iridologia no Brasil e não sei se no mundo oferece isto que nós oferecemos. Aqui, por exemplo, está um paciente, um interagente real que vem para dentro da nossa sala, que eu não conheço, nunca passou em avaliação comigo, é novo para você e novo para mim. E aqui está, por exemplo, o aluno fazendo a avaliação desse interagente dentro do curso, ao vivo. Olha só, o aluno avaliando com a lupa, experimentando usar a lupa. Os alunos que não tiveram essa experiência presencial têm muita dificuldade de usar a lupa, a distância, a postura, tá? Aprender a fotografar a íris. Agora estamos dedicando um tempo para eles aprenderem a fotografar o olho com mais clareza. o aluno poder na minha presença. Aqui estou eu, o interagente, a aluna, apresentando o quadro clínico da pessoa na minha frente. Mas eu vou te ajudar. Não precisa assustar-se com isso. Ok? E, por fim, aquela experiência singular, única, de você conviver comigo, imagina, oito dias de aula, convivendo com o professor, com os colegas, trocando experiência, nenhum curso oferece isso. Então, coloque na sua agenda, entre em contato com a Adriana Marisol, que é a que organiza os cursos, pelo WhatsApp 15 9 8 1 30 17 47. Ok? 15 9 8 1 30 17 47. E eu terei o prazer de te abraçar, te receber, aqui no nosso curso presencial. Até lá!